Pampampampanaparanaranana Salve rapaziada Rasuiken Aqui com o DC, o Atari e o jogo Lego Jurassic World Eu estou aqui na isla Sorna nesse lugarzinho maravilhoso esse pedacinho de céu esse pedacinho de céu aqui ó isla Sorna Onde eu encontrei aqui Um personagem Olha aí É o... como é o nome do... Do pai do Chris? É o pai do Chris É o guarda da Ingen Berner É o Berner, não é o pai do Chris, tá bom Errei, é Július o pai do Chris, né Ele custa 45 mil E tá aqui É um trabalhador, muito trabalhador Inclusive ele tem Dois empregos, pra sustentar a família Um deles é Aqui de trabalhador do parque Né Porque não paga bem o parque Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui Para de me apontar, maluco Vamos colocar ele aqui pra gente ver como é que ele é E quais são as coisas dele aqui As negócios Ele pode acessar painéis da Ingen Mas ele é só um Cara ali, só um guardinha, né Ele não tem armas, não tem nada Mas ele é formado com o Carvinagal, ó, por exemplo Tentando me atacar com isso aqui, ó Aqui, ó, 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 ó Viu? Então o que acontece? Os bandidos tem medo Certo? É isso Esse aí é o nosso amigo Meu nariz tá semi-tapado Então eu vou encerrar o vídeo agora Enquanto tá tudo bem comigo, né E vou correr pro Otorrino Liningologista Você que é inscrito no canal Caraca, ele fez uma post Tipo muito Bad Boys agora, né Você que é inscrito no canal Muito obrigado Pelos comentários Pelos compartilhamentos Vocês são Demais mesmo Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal De maior conteúdo De jogos LEGO do Brasil É o DesoAtari Você achou que era outro, né Que era o Tegra Gatica Lá do negócio Não é DesoAtari Tegra Gatica